Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. E aí, gurizada, aqui é o Speed, tirei esse vídeo, galera, trazendo para vocês um gameplay de um jogo de corrida do recém-lançado, pedido por vocês, aguardado pelo Spitão também, o Spitão é apaixonado por games de corrida, e o jogo é o The Crew, estou jogando aqui no Playstation 4, vou gravar em 1080p, renderizar em 1080p para vocês, para a gente não ter perda nenhuma de qualidade, E o game tem um modo multiplayer, sugere um modo multiplayer muito forte, tanto prova que o nome é The Crew, a equipe, a galera, a turma, a tripulação, mas também tem um modo história, que nos guia entre uma corrida e outra, e diz que é bem bacana esse início de campanha aqui, e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, vão ser as primeiras impressões do Spitão, eu não joguei beta, não joguei demo, não joguei nada do The Crew, Estava aguardando aqui para trazer esse primeiro, as primeiras impressões, esse primeiro gameplay, para vocês, bora lá então Spitão, jogo de corrida com o Spitão, e o game é The Crew, então, fica ligado, e dá uma ligada lá em cima galera, problemas no servidor, vocês podem ver que eu estou com uma conta minha, chamada Spit, BF3, uma conta que eu tinha no Play 3, para jogar BF3, foi a única conta minha que eu consegui entrar, tive problemas aqui, para entrar com a minha conta normal, consegui entrar com essa conta antiga minha aqui, e agora já está dizendo lá em cima, problemas no servidor, espero não ter problema no gameplay, o jogo está todo em PTBR, os menus aqui, vamos indo, vamos conversando, brilho, os menus estão todos escritos em PTBR, mas o áudio está em inglês, como é que tu sabe Spitão? Bom, porque eu vi ali nas configurações, e o game você sabe, eu obtive com o meu parceiro Pablo, a PSN Games BH, jogos de Play 3, Play 4 e Xbox One, em mídia digital, você encontra lá, muito mais barato e é 100% seguro, vou deixar o link na descrição para vocês, como sempre, Esse jogo não saiu para o Play 3, galera, saiu para o One, para o Play 4, e para o PC, e para o Xbox 360, e estranhamente não saiu para o Playstation 3, beleza, começando aqui, nossa, aquilo ali todo é o mapa que a gente pode andar, meu Deus, é o mapa dos Estados Unidos inteiro mesmo, Eu só vi alguns vídeos, sobre o jogo, trailers, e esse aqui vai ser meu primeiro contato mesmo com o game, galera, uma forte Raptor, Onde você está, Alex? Um pouco ocupado, Harry, tenho um pouco de calor, mas não é nada que eu não posso lidar, A gente pode pular as cutscenes, vocês me pediram, nos comentários, traz o The Crew e não pula nada, Spitão, uhuuu, nossa, já começamos numa, numa Raptor, velho, Nossa, quantos carros da polícia? Cinco carros da polícia atrás de mim, é uma corrida, é praticamente um cross country aqui, ah, moleque, que é o terror do Spitão, Nossa, onde é que eu troco essa câmera? Deixa eu ver, R1, nossa, controle igual do Horizon aqui para trocar a câmera, bom, beleza, acelerador, é no R2, né, galera, freio provavelmente no L2, é o mesmo esquema, Deixa eu ver, X, X pode ser freio de mão, não sei, ui, passei de lado no Check, não, que isso, nossa, galera, peraí, o X, o X é nitro, Ai, dei de frente num trator, meu, sai fora, meu, sai fora, dei de frente num trator, o X é nitro, Gurizada, uhuuu, que bacana, meu, Vambora, vamos indo, ai, ai, água, água, não, água, não, água, não, água é terror do Spitão, corrida cross country, água, nossa, o que mais que falta para me aterrorizar? Só falta a raposinha do Five Nights, ai, tinha uma rampa ali, eu acho, podia ter pulado, só coisas para me aterrorizar ali, isso do jogo, ó, o sol, Graficamente está bacana, de dentro do carro assim parece legal a jogabilidade, ó, uhuuu, chegamos, o que eu tinha que fazer? Eu não tinha que ganhar da polícia, né, devia ter algum tempo, eu não consegui ver nada no HUD, galera, não vi nada, só vi um pouco do mapa, ó, 510, ouro, 16 mil pontos, ranking, bucks, Ah, deve ser o dinheiro do jogo, né, não sei, beleza, nível 1, falta alguma coisa para eu chegar no nível 2, vamos pular aqui, vamos embora, Vamos lá, vamos, vamos descobrir tudo que tem do jogo, ai, o Spitão junto com vocês, É, eu estou limpo, estou no meu caminho, A hora é de tempo, Alex, eu tenho um race ready ride stashed em um barno próximo, onde? Onde? Você não tem um redor de 510 em um tempo, né, 510? Rede 510? Ah, tá, eu tenho que ficar, eu tenho que ficar verdinho o negócio, beleza, tá, e agora, por onde eu tenho que ir? Opa, não, peraí, tem antenas ali, vamos nas antenas, deve ser aquilo ali, trocar a câmera, ai, R1 troca a câmera, bem tranquilo os controles por enquanto, X é nitro? Eu deixei o câmbio no automático, galera, a única coisa que eu mexi nas configurações foi deixar com legendas em português. Vamos atualizar o mapa, tá, o meu nome é Alex, esse Harry fala comigo pelo rádio, é ele que me dá as dicas do que eu entendi até agora. Ah, marca todas as correntes, todos os eventos pra mim. Aperte X no selheiro pra definir o ponto de rota, ah, lá em cima tem outras coisas, ó, localiza, nossa, olha o mapa, galera, tô tirando o zoom. Caramba, velho, e o zoom quando dá é um troço violento, velho, centro-oeste, a hora do dia, lá em cima meu nível, o carro que eu tô, ó, é um R752, e no X eu marco uma localização, marca no GPS, né? Tá, tranquilo por enquanto, sair, vamos ali, tamo bem pertinho, nem precisava marcar, vamos mandar um pouquinho em terceira pessoa assim, vamos ver como é que é. Sabe que eu tenho mania de fazer isso aqui nos carros, que é pra pegar, pra ver como é que tá a jogabilidade, né? Aparece bem pesadona, né? Faz sentido. Só que responde rápido, né? Poderia responder um pouquinho mais lento, na minha opinião. Primeiras impressões, né? Opa, o que temos aí? Você tá feliz? É verdade, eu coloquei um monte de dinheiro embaixo da roda, então você deveria ter mais de suficiente músculo para cair no dia, o carro. Falando de que, você precisa chegar aqui logo, Alex, seu irmão se espuma sobre algo. Não é como o Dayton, eu tô no meu caminho. Dayton, deve ser meu irmão, tá, eu sou o Alex, o Harry, o Dayton, tá, 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 apresentando os personagens, né, tem personagens. Nossa, véi, o que que é isso aqui, véi? Um Camaro? Um Mustang? Peraí, eu tenho que marcar no mapa. Onde é que é o mapa? Ah, apertei no Options aqui do Play 4, eu parei de ser isso aqui, ó. Mapa. Tá, o meu irmão quer falar comigo, véi. Meu irmão tá bolado com alguma coisa, véi, isso que eu entendi. Ah, tem que ir lá em cima. Ah, as outras anteninhas, ó. Olha só o tamanho disso aqui, véi. Aqui o Espitão vai pra Los Santos, galera, ó. Los Angeles, tá. Calma, vamo lá pra cima. Nossa, o zoom, o zoom dá muito rápido, o zoom. O troço é absurdo, peraí, vamo aqui. Peraí. É bem complicadinho de andar nesse mapa aqui. Definir ponto de rota. Vamo até lá. Vamo até lá. Carregando. Foi. Boa. Chega. Ah, olha que legal, o GPS fica em cima. Trocar a câmera de novo. Vamo ver as outras câmeras. Mais distante. Uh, do capô. Uh, só os canecos ali, ó. Olha que espetáculo. O que mais que tem? Essa daqui que a gente não enxerga nenhuma parte do carro. Uh, só a parte que a gente bateu num Nissan. Beleza, pura. E aqui de dentro. Ó, o que que é? É um Camaro. Tá escrito ali, ó. Camaro. O Espitão tá de Camaro. Eu tinha dito. Eu tinha dito Camaro, eu tinha dito Mustang. Eita, eu já nem sei o que que eu disse. Tô maneirando no acelerador e no freio pra ver qual é que é. Vamo usar um Nitro. O HUD, galera, né? As informações da tela são ao contrário do que eu tô acostumado, assim. Com Forza, com GTA. O mapa fica na direita e o velocímetro contra a gira. Opa, o que que foi isso? Circulos. Opa, peraí. O que que é isso? É, abriu tipo um minigame aqui. O HUD é o contrário, então. O mapa é de um lado... Olha que bacaninha. Abriu um minigame aqui, ó. Ah, já vamo papar... É, vamo papar um carro de frente. Vamo dar de boca num outro cara aqui. Olha, conseguiu o quê? Uma medalhazinha de bronze, eu acho. Então, às vezes, eu quero olhar pro mapa, eu olho pro lado esquerdo. Tô meio perdido no mapa ainda. Opa, conseguiu o quê? Uma medalhazinha de... Ó, medalhazinha de prata pro espitão. Tá bom, fui pego de surpresa nesse minigame. Ah, posso tentar de novo, ó. Não, vamo continuar. Olha só os oito canecos ali, velho. Que espetáculo. Olho no mapa sempre, pra não me perder. Sabe que eu sou totalmente perdido até na minha cidade aqui. Agora vocês imaginem eu indo até Detroit. É. Sai da frente, meu. E é legal que nós estamos indo de Camaro pra Detroit, galera. Sabe que Detroit é a terra da Chevrolet, né? É onde você está, cara? Esses esperanças pensam que o garoto local não vai mostrar. Relaxa, eu vou estar lá. Quase que eu dou na quina. Vamo... Vamo acionar um nitro aqui assim, pra ver o que acontece. Uhuuu! Nitro nele! Ó, duzentos e... Duzentos e sessenta por hora, neném. Ah, meu Deus! Capulinho! Nossa! Difícil de controlar ele ali. Parecia que eu tava andando no sabão. Difícilzinho. Tô me adaptando à jogabilidade aqui. Pra onde eu tenho que ir? Tem horas que essa faixinha do GPS parece, sei lá, uma fumacinha por cima da gente. Dá uma confundida. Ó, Fox. Sai, Fox. Aqui, direita. Chegando em Detroit. Olha só, bacana a ambientação. Vou trocar a câmera. Olha que bacana, os prédios abandonados, ó. Ixi! Meu carro ficou meio... Meu carro ficou meio bolado de ter sido guiado por mim. Sai fora, meu. Tô apelando tudo. Sai, meu. Ah, ninguém deixou passar. É aqui. Chegamos. Chegamos. Como é que é? Bem-vindo a Detroit. Restrições, tipo necessário, carro... Ah, precisamos de um carro específico pras coisas. Solo. Tem um aplicativo Wiki. Nossa, tem bastante coisa, hein? Não é só chegar e correr, meu. O cara tem que ter calma, tem que ler, tem que ir na paz. Vamos lá. Vamos ver qual é que é dessa corrida. Vamos ver. Ó. Noturna. Refletores pro céu. Centro Industrial Clay. Ó. Galerinha. Aí deu um sentimento meio velozes e furiosos agora, hein? O que temos aí? Opa. Ford GT. Nissan. Clássico Nissan Skyline. Uma Mercedes AMG. Cadê o Camaro? Cadê o Camaro do espitão? Aposto que eu vou largar em último, galera. Eu sempre sou... Ah, batata. Vou sair em último. Eu sempre, sempre largo em último, meu. Não tem jogo de corrida que eu me trolle. Vambora. Uhul. Peraí, já vamos trocar essa câmera de cara. Vê essa corrida. Claro, né, meu? Claro. O jogo vai pedir pra eu perder a corrida? Não, né? Acho que não, né? Oi, o trânsito. Pneus. Peraí. Qual é a minha posição? Um de nove? Não. Mas não são nove, são quatro. Ah, tá. Minha posição é ali embaixo, ó. Speed, BF, 13, primeiro. Quem é que tá em segundo? Sean. Entendi. O que é aquele dois? Ah, checkpoint. Exatamente. Aqui lá em cima são números de checkpoints. Eu tenho nove checkpoints, então eu já passei por três. Ah, saquei, saquei, saquei. Eu tô vendo todas as informações do jogo aqui com vocês, meu. Ah, jogando, comentando e descobrindo tudo com vocês, meu. É complicado, complicado. Eu até quero usar o nitro, mas eu quero pegar um retão, né? Deixa eu ver aqui. Vamos usar o nitro aqui, ó. Uhul! Colei no banco! Segura a câmera. Tô achando o som do motor do carro um pouco baixo, galera. Tô achando o som do motor dele meio baixinho. Depois, na edição, eu posso colocar um pouquinho mais alto pra vocês. Uhul! Vambora, a chegada tá logo ali, ó. Vamos ganhar facinho, facinho. Vamos dar mais uma nitrada. Oi! Cheguei! Larguei em último. Cheguei em primeiro. Nossa, eu sou aquele louco ali? Aí, ouro. Eu sou aquele cara barbudo ali, meu. Olha lá, espitão de óculos, barbudão. Que doido, velho. Beleza, vamos continuar aqui. Ó! Será que a gente vai ver um Toretto por aí, meu? Ei, mano. Dayton. Eu preciso de um carro. Eu tenho você. Tudo bem? Vamos. 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 Galera! Eu sou barbudo e cabeludo. Olhando o cara ali rapidinho, me pareceu o... O protagonista do Half-Life, gurizada. O... O Gordon Freeman. O protagonista do Half-Life é bem parecido, velho. O que é o Ambassador Bridge, mano? Não há carona para o mano. Sim, eu fiz. E eu os perdido. Foi divertido. Por que você sempre tem que estar no tempo inteiro? Você não tem que lidar com os policiais na noite de corrida. Porque o mais calor que está por aí, o menos negócio que nós podemos fazer. Olha, uma coisa assim é por causa que você não tem o seu 510, Inc. Vamos lá. 510, é o grupo, mano. 510, 510, aquilo que eu estava dizendo. E o meu próprio irmão está rompendo as regras. Como você acha que isso se parece? O que é isso? Eu acho que eu tenho homens que estão rompendo o seu 510, Inc. Então, o que você está fazendo? Um cara chamado Shiv. Antes, eu não me conheço ainda. Eu vou perguntar um um pouco sobre o dinheiro que vai acontecer. Então, por que eu estou aqui? Por que não um dos seus 510s? Você é um cara, você pode conduzir. Meu irmão já é do esquema, então. Eu ainda não, hein. Entendi. Meu irmão já tem a tatuagem, o 510, aquele. O 510. É esse grupo. 30 segundos restantes. Ah, tem que passar por chegada. Eu achei que eu já estava no negócio. Beleza. Belezinha. Missão concluída. Só isso. Trazer meu irmão até aqui. Ótimo. Ótimo. Vamos dar um continuar aqui. Medalha de prata? Por que? Eu tinha que fazer mais rápido isso. Ah, vamos nessa, meu. Segue a história aí. Segue a história. Nós queremos ver a história. Uma luvinha para pilotar, hein. Que onda, hein. Que show. Nossa, está bonito, hein. Bonito esse gráfico dessa, dessa cutscene, velho. Esse é o cara. Estou em baixo. Fique escondido? Não. Estou em baixo é fica, fica na manha aí, fica tranquilo. Escondido eu não estou, pode ver que eu estou no carro normal ali, ó. Nossa, só está muito perfeito, meu. Que covarde, maldito, velho. Mb. FBI, mãos onde eu posso ver eles. Meu irmão precisa de ajuda, ele está... O que você está fazendo, cara? O que você está fazendo, cara? Ajuda-o! Ele está sangrando! Cuidado! Tem uma arma! Isso não é minha! Esse é morto. Não! Ah, cinco anos na cana. Pitão foi em cana, neném! Tá muito bacana esse gráfico na cutscene, velho. Olá, Alex. Meu nome é Zoe. Eu acho que nós podemos nos ajudar. Você conhece esses caras, certo? Claro que você conhece. Um matou seu irmão, o outro matou para o seu suicídio. Aqui é o negócio. Eu quero esse cara. É, maldito corrupto mesmo. É, maldito corrupto mesmo. Estou em contato. Estou mantendo isso. Qualquer coisa que você te assustou. Bacana, galera. É muito bem feita a dublagem. Muito bem feita a dublagem. As expressões deles, o gráfico. E... Agora eu trabalhei para o FBI, neném. Eu estava preso, mas agora eu trabalhei para o FBI. E vamos ajudar a pegar o Chief, né? O careca maldito. Que matou o irmão. E o policial corrupto ali, que... Como é que é o nome do cara, velho? Não peguei o nome do cara. Ó... Ó o Brum. Ó o Brum. É isso aí. Por isso aí, por aí. Interessante, interessante. Nos dá um motivo, um lote, né? Para... Para que a gente corra. Para que a gente faça os objetivos. Guia a história. Bem legal. Bem interessante. Nós temos um budget para essa operação, Alex. Mas é limitado. Eu lhe dei o suficiente dinheiro para comprar e montar a sua primeira corrida. Compra-la bem. Depois disso, você tem que encontrar um upgrade mesmo. Eles estão disponíveis para testar, então faça-las para uma corrida, se você não está seguro. Uhul! Bora comprar um carro, curioso! Ah, tá 57 mil eu tenho, meu! FBI é bom para mim, hein? Oh, que que é isso? Não entendi o que que é isso. Ah, que quando eu... Eu jatei o carro. Ah, entendi. A gente pode comprar o carro e depois comprando as... Os... As peças, é isso? Deve ser isso. Primeiro eu tenho que comprar o carro antes, né? Um de Camaro. Ô, louco, meu! Pera aí, eu tenho que apertar X primeiro. Aê! Camaro. Modo demo. Como assim? Modo demo ligado. O que dá para fazer? Buzina. Buzina, acende o farol junto. Portas. Qual é a moral de abrir as portas, né, meu? Janela. Tá, eu não quero nada disso. Eu quero comprar o carro. Camaro. 370Z. Um Mustang. E um Challenger. Nossa, o jogo é pouco americano, né, meu? Caramba, só tem... Tá, só o Nissan aqui, que é japa. O resto é tudo Detroit. Principalmente o Chevrolet, né? Vamos comprar o Camaro, gurizada. Ah, pera aí. Vamos ver a potência. 426 HP. 412 HP. Nossa, 470 HP, o Challenger. Vamos comprar o Challenger. Vamos comprar o Challenger. O Spiton nem olhou o resto. Só olhei a cavalaria. Quer comprar? Não, não quero fazer test drive. É... Eu sei o que que eu quero, meu amigo. 22 mil dinheiro. Bucks. Ou créditos, crew. Crédito eu tenho zero. Vamos comprar em bucks, né, meu amigo? Que é o jeito que eu consigo. Olha lá, meu. Como é que os caras sabiam que eu já ia sair cantando um cavalinho de pau? Cantando, Pinel. Bastante loading, galera. Pra sair de um negócio pro outro, né? Bastante loading. Olha só, meu Challenger. Uh, o Spiton FBI tem que andar no Challenger. Acho que nós vamos. Alex, há caras de caras como esse em todo o país. Cada caras de caras tem uma troca diferente de caras. Então, você pode querer subir por cada e dar uma olhada. Veja, tem 510 tuners em todo o país que especializam em modificações diferentes caras. Como essa operação progressa, você vai precisar acessar esses tuners. Mas, para agora, vamos a te dar uma passe de rua. Os caras de 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 caras. Existem tipos de tunadores. Oh, Tuner. Tuner de carros istrit. Temos que ir nesse aqui, pelo jeito, né? Dá para fazer de viagem rápida. Será que o cara paga?? Vou fazer uma viagem rápida só para eu ver como é que é, galera. Só para eu ver como é que é. Será que eu pago alguma coisa? Não dizia que eu tinha que pagar. Há um tuner ao lado da cidade. Eu vou enviar o local para o seu telefone. Vem, vamos lá. Ok, Alex. Vamos pegar o seu carro para as ruas. Opa, vamos arrumar então. Nossa, 392 rem. Cada carro que você compra em um carro-dealer é um carro completo. Pronto para melhorar em um tuner. Há um tuner por região. E você pode comprar um kit de start-to-spec de cada um. Esses kits transformam o seu carro para diferentes tipos de terra. Depois de adicionar um kit de start-to-spec, você pode comprar partes de carro que estão automáticamente instaladas no seu carro. Instalando partes de carro mecânico aumenta o nível do seu carro. O nível de carro mecânico aumenta o nível do seu carro. Quanto mais o nível do seu carro, o melhor ele performa. Que interessante, galera. O carro muda completamente, ó. Kits iniciais. Pacotes de performance nível do carro. Comprar partes visíveis do carro. Visual ou performance. Entendi. Fechar. O que tem aqui? Ah, aqui eu posso acessar aquele mesmo quadro lá, ó. É o carro que eu tenho e depois eu vou comprando os kits. É, exatamente isso. Nossa, olha o jeito que ele fica. Só que eu não posso nem comprar. Eu tenho que... Street, dirt, performance, height, né? Rate. Circuits. Que interessante, meu. O mesmo carro muda completamente, então. Vamos fazer o kit street, né? O único que eu posso fazer. Pago pela Zoe. E a Zoe vai pagar abanoses ainda. Então, toca. Toca a ficha aí. Você quer escolher esse kit? Quero, né, meu? Presente. Vamos testar. Vamos, né? Ó, isso aí é um vídeo que eu tinha visto. Eu tinha visto, galera. O carro se desmonta e se monta de novo. Achei bem legal isso aí. Do jogo. É um carro novinho. Tune seu carro. Ó, eu posso tunar agora? Será que eu posso mexer em cor ou alguma coisa do gênero? Visual. Ah, posso. Olha aí que bacana, véi. Uh! Cor. Prata. Laranjão. Preto. Vermelho. Oficial. Ah, metálico. Que... Peraí, o que que diz? Furta cor. Não seria fruta cor? Ah, sei lá. Anodizado. Uh! Que loucura, véi! Oficial. Ah, são as cores oficiais, claro. Muito bacana, meu. Bastante opção de cor, hein? Só que legal isso aqui. Isso aqui é tipo um degradê, né? Eu acho. Olha que louquinho esse azul aqui, véi. Vamos colocar esse azul aqui. Um azul que puxa por um verde. Vamos colocar aquele ali. Esse aqui achei legal. Quanto? 20 mil pra mudar a cor do carro? Não! Tá louco! Não, 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 gurusado. Só um pouquinho. Vamos ver as oficiais aqui. Quanto custa? 5 mil as oficiais. 2.500 as metálicas. Não, sério. Custa 20 mil aquelas ali. Eu só tenho 35 mil, galera. Não vai dar. Vamos colocar uma metálica aqui. Espetão trifeliz trocando a cor do carro. O carro caro... Cor cara pra caramba, meu. Tá louco, meu. Não. Vamos achar uma cor aqui, ó. Legal. Não tem um laranja muito louco aqui, né? Queria um laranjão loucão. Tem esse aqui, ó. Vamos colocar esse aqui. Esse aqui. Laranjão. 2.500. Adesivos dá pra gente pôr. Ah, bandeiras. Estou tentando mudar aqui a câmera, velho. Aê. 45.000. Uuuuua. Pouco americano é esse aí, hein? Bonito, gurusado. Bonito, bonito. Bonito as bandeiras. Olha só, velho. Que interessante. Esse aí todo pintado já. Ó, do Brasil. Cadê do Brasil? Cadê do Brasil? Ah, bloqueado do Brasil. Tá, beleza. Eu não vou colocar nenhuma mesmo. É só pra gente ver. Interior dá pra gente mudar também. Dá pra mudar os bancos de couro. Que bacana. Para-choque dianteiro. Opa! Que isso? Devolve meu para-choque aqui. Meu carro virou um transformer. O que que tá mudando? Para-choque frente número 5. Ah, mudou o farol. Mudou o entorno da grade ali, ó. Que interessante assim. 450 só. Não é tão caro um para-choque diferente, customizado. Vamos colocar um para-choque assim, ó. Achei mais... 450 e pouco. Vamos colocar. Vamos dar uma personalizada no bicho. Uh! Ficou com uma cara maldosa. Para-choque traseiro. O que que dá pra gente fazer aqui? Dodge. Ó, um... Carbono em volta. Carboninho em volta fica bacana assim, ó. Não. Sim, eu acho. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. 450 também. Gastei 900 nos para-choques. Para-lama da frente. Não há nada mais pra comprar nessa categoria. Ó! Ó! Para-lama não dá. Saia não dá. Aros. Aros dá. Ó! Dá pra gente trocar a rodinha. Olha que bacana é esse. Deixa eu ver. Preta! Oh! Será que os pitons... 9 mil! Não, 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 não. Será que os pitons vão colocar a roda preta? Não. Não vou colocar. Sai fora! 9 mil, meu! Retrovisores externos. Não dá pra pôr. Aerofólio. Vamos colocar esse aqui. Um lipezinho preto. Bacaninha. Boa! Capô! Acabou. Ai, cara. Que sinistro. Não, né? Muito, 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 muito louco pro meu gosto. Assim tá bacaninha, ó. Um carbono discreto. Um carboninho discreto assim, ó. Gostei desse. Aí! Já deu pra dar uma customizada. Deu pra dar uma alegrada no meu carro. Vamos voltar aqui e acabou tudo. Performance eu não vou mexer porque ele já tá street. Tune seu carro. Já fiz. Já tunei, meu filho. Deseja sair do carro? Sim. Do Turner? Sim. Aí! Já temos um carro diferenciado, mano. Pena que eu não consegui colocar uma roda preta. 9 mil pra trocar a roda? Negativo, meu. Negativo. Tô. Tô meio divertido por enquanto. Tô curtindo. Vamo ver o que que a história tem pra... Pra... Pra nós. Os faróis de LED, parece, né? Alex. Venha para o lugar que eu te envio agora. Eu quero ver como você se tratou. Ó. Olha aí como é que ficou. Ficou bacana. Farolzinho é um... Xenonzinho, parece. LED, né? Vários LEDs. Traseira com... Com um lipezinho. Opa, não bate em mim! Eu achei que o cara ia bater em mim. Pera aí. Tem que marcar no mapa aqui. Como é que eu esquema do mapa? Options. Mapa. Onde é que a mina falou que eu tenho que ir? Nossa. Esse zoom aqui é um absurdo, meu. Tu mal aperta no gatilho, o troço dá zoom e volta do zoom assim, rapidamente, meu. Vamo ver se marcou. Vamo até lá. Opa. Trocar a câmera. Errei o caminho. Tô indo por outro caminho. Pra variar. Ó a luvinha, ó a luvinha. É, muito estilo essa luvinha. Vamo ver o pessoal. Uhul. Onde é que é a buzina mesmo? Pra baixo, eu acho. É, pra baixo é a buzina. Toque sua buzina três vezes. Como assim? Dois, três. Tá, e aí? O que mais que tem que fazer? Eu juro que apareceu escrito toque sua buzina três vezes ali. Toquei aí. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Nada. Fui trollado pelo jogo mais uma vez. Operativo... Recompensa um ECU nível 2. Não. Solo. Vamo embora. Aí, teste de direção. Derrote a Zoe em uma corrida. Dificuldade é normal. E ganha... Ganha um ECU nível 2, eu acho, né? Vamos ver se você lembra como fazer isso. Uhul. Fiquei preso muito tempo. Vamo ver se eu me lembro. Claro que eu me lembro, filhinha. Vamo trocar a câmera aqui. Uhul. Beleza. Vamo embora. Três segundão aqui. Não dá nada. Não dá uma nitrada aqui, né? A mina tá andando bem com o 370 dela, hein? Sai fora, mina. Espalhei. Nossa! Olha a mina tá aqui do lado, né? Você matou ele? Você está naquela cilha. Vou dar mais uma nitradinha aqui. Fazer mais um curvão. Nossa! Achei que ia dar um carrinho pequeno ali, meu. Você tem um coração para o Coburn. Eu entendo. Mas o que você precisa de mim para ele? O Coburn é a sua frequência. Ele tem que estar ali atrás. Mas... Que espetão! Nossa! O carinha se jogou ali apavorado. Eu falei aqui, espetão. O cara viu que realmente era o espetão e se jogou, né, meu? Pra onde que é aqui? Ela tem que contornar aqui. Boa. Boa. Beleza. Oi! Tô quase dois segundos na frente dela. Ah! Moleque! Sai, mina! Sai! Vaza! Aí passou uma Ford Edge ali. Cinco checkpoints. Vamos ver. Seis. Então, onde estamos indo agora? Vamos cortar caminho aqui. É bom que esses postes tudo se desmancham, né, meu? Os postes são tudo feitos de açúcar. Qualquer poste que tu bater aqui, tu levanta. Não tem problema. Não tem problema. Opa! Curvão aqui à direita. Vamos nitrar. O nitro tá cheio? Vamos nitrar com força aqui, ó. Vamos dar o nitro do início ao fim aqui, ó. Uhuuu! Cheguei! Beleza! Olha só, meu. Coisa linda esse challenge. Missão concluída. Medalha de prata. Parte ECU ganha. Ganhou o ECU nível 2, então. Mais um. Equipar, né? Já dá pra equipar o ECU, beleza? Equipa aí, meu. Claro. Acho que tem que fazer outro... Tem que... Tem que... Dirigir melhor, fazer mais manobras, eu acho, pra ganhar mais pontos, meu. Eu acho que é isso. Pra conseguir ganhar ouro. Não... Não entendi... Exatamente... Como que consegue o ouro. Mas tá bom, ganhei a corrida, né, meu? Ok, você passa. Aqui. Eu acho que você vai gostar desse lugar. O que é isso? Carregando mais uma vez. Eu acho que por enquanto aquele... Ah... Quartel General. Bacana. Bacana, bacana. Bacana. 510 Murder Club. O que começou como um ilígalo street racing club, tem, durante o último 5 anos, desenvolvido em uma rede sofisticada gang network. Com capítulos em cada estado. Boas caras vão south-oeste. Contraband vem do norte-oeste. Em breve. Se você puder encaixar ele em um carro carro, os 510s estão fumando. Os dois objetivos. FBI especial agente Bill Coburn. Nós sabemos que ele está caindo de graça. Nós precisamos de provas. E Denis Jefferson, a.k.a. SHIV. Seus eles transformaram os 510s. Coburn oferece introduções e proteção da lei, enquanto SHIV faz o trabalho. Os 510s denote rank com tatuos. SHIV é o reino. O V8. Interessante. Infiltrate o 510s. Ganhe seu índice e clima a hierarquia. Você encontra a evidência que eu preciso para deixar o Coburn. E nós levaremos SHIV com ele. Você vai precisar de um pedaço de capítulo para conseguir o seu primeiro 510s. Faça seu reto no circuito local. Pegue naquela carreira. E não pareça até chegar SHIV. Estou fechada aqui com os perigos de gestão. Upgrades para suas caras e habilidades. O mais que você progressa, o mais que você pode equipar. É tipo uns pontos de vantagem. Você vai encontrar um tipo de caras. A board lets you manage your cars and their specs. It also gives you quick access to all the dealers and tuners in the world. In your HQ workshop, you can install parts you've bought at a tuner, as well as those you've won by completing missions. It's essential to install the best parts you have to improve your ride's car level and performance. You can also customize your ride with paints, decals, and cosmetic parts. Any damage you sustain can also be repaired in the workshop. Ali podemos acessar os carros e as peças, naquele muralzinho. Aqui o carro em si, caso eu tenha que consertar, né? Carro escondido. Que carro? Hot Rod. Você precisa encontrar todas as partes em centro-oeste para obter... Ah, que legal! Tipo um colecionável, ó. Se eu juntar essas 20 peças, eu acabo montando um carro. Ah, bacana, véi. Tá, aqui tá o meu carro em si. O que eu posso fazer? Ah, reparar, ó. Acho que não tem nada pra reparar. Tem que reparar? 4 dólares, meu! Não, não, deixa assim. O cara vai passar um paninho e vai me cobrar 4 dólares. Não, sai fora, véi. Sai, não tem o que fazer. Então tá, então esse aqui é o Quartel General. Bacana, não tem o que fazer. Performance, visual, já fiz tudo com vocês lá na oficina. Não sabia que eu teria um Quartel General. Vamos sair, então. Vamos sair, vamos ver qual é a próxima missão, qual é a próxima corrida, o que a gente tem que fazer aqui. Sair. Deseja sair? Sim. Ok. Vamos lá, vamos fazer mais uma corridinha aí, mais uma missão, pra fechar o vídeo, galera. O vídeo não fica muito bom. Você vai precisar de um capo local, se você vai pegar o seu chão na porta. O set de detróitos está dirigido por um cara chamado Troy. Pegue ele na porta. Pegue seu confiança e entrar na 510-8. Caramba, meu, meu carinha atropelou uma pessoa ali. Na cutscene atropelou alguém. Nós vamos ter que nos infiltrar na gangue, então, né? Na 510-8. Você pode usar a lista de jogadores para te ajudar a encontrar membros próximos e a formar crews. Trabalhando juntos, você vai melhorar suas chances e missões e a melhorar suas ruas. Com sua crew, você pode explorar o mundo, encontrar landmarks e completar missões, eventos, e habilidades para ganhar XP e luxo em carregamentos. O jogo está demorado nas cutscenes, nos carregamentos, porque ele está me apresentando tudo, né? Depois, teoricamente, fica tudo muito mais rápido, né? Você está pronto? Vamos lá. Vamos pegar o seu inque. A primeira missão está na sua mapa. Vamos lá. Vamos fazer essa primeira aqui. Então, essa gangue aí, os caras são contrabandistas e tal. Aquele policial corrupto maldito ajuda o cara. E o Chive, que ele é o chefão, meu. O V8, né? É o que tem a tatuagem mais ferrada de todas. Temos que ir lá em cima, então. Vamos fazer essa primeira aqui, ó. Primeira missão agora do espitão. A iniciação. Vamos fazer isso aqui, ó. Jogar. Já dá para ir rápido. Já dá para ir direto para lá. Vamos jogar aqui, ó. Vamos apertar aqui, ó. Jogar. Solo. Espitão FBI, meu. Sou FBI, Manolo. Pensa corrida de teste. 510s. Ah, tá. Eu consegui fazer uma impressão, eu gostaria que você esponso a sua primeira inque. Peraí, Detroit é meu antigo. Alguém vai me reconhecer. Há cinco anos, Alex. O seu irmão, o seu irmão, o seu irmão, foi levado em uma mudança. Ninguém vai reconhecer ele. Ninguém vai te conhecendo. E se alguém te veja no database de polícia, o que eles encontram é o recorde falso que eu coloquei lá. Você deve ser certo. Ok, você está pronto para isso? Sem se exibir. Você tem que terminar em primeiro lugar. Hum, droga. Como eu queria me exibir aqui, né? Não deixou. O que é? Vou sair em último. Vou sair em último, né? É. Já vou dar uma nitrada de cara aqui. Vamos dar uma nitrada louca aqui, ó. Oi, o que é isso? Nossa, fechando as grades ali. Camionetão em primeiro. Você tem que olhar muito o mapa, galera. Ainda mais assim, na corrida de rua, né, meu? Vai se perder um doce. Doce. Diga-se, tem presença de polícia na área. Polícia? Ah, eu não sei o que ela falou. Eu não consegui entender. Ai, nossa! Agora eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer, baixa careca que tem um helicóptero em cima de ti, meu! É, o cara não tem um entendimento de inglês, velho. Ah, o cara apoia na história, porque não tem como a gente ficar lendo, né, a legenda. Alguma coisa aí o hospital tá entendendo que eu tô jogando e comentando e complica. Mas é que nem GTA. Quando a gente vai de um lugar até o outro, sempre tem conversa, né? Tem bastante diálogo. Uhul! Vamos dar uma nitrada aqui. Deixa eu guardar um pouquinho sempre. Guardar um pouquinho. Nossa, eu acho que eu tô papando os caras muito fácil, né? É. Não mexi em nível, não mexi em nada, galera. Pra pegar esse início de jogo mesmo. Nitrei geral. Vamos check. Reducou lá, drogas, velhador, 200 e... Oi! Vai ser por cima do negócio de vender jornal. Uhul! O nitro dá uma aumentada quando eu faço curva bem feita, eu acho, hein. Último checkpoint. Último checkpoint, beleza. Olhar pra trás e... Não vem ninguém atrás. Super sussa. Vamos nitrar, vamos nitrar com tudo aqui. Uhul! Nossa! Acabou o meu challenger, velho. Nossa, acho que eu vou gastar uma graninha pra consertar. Que não vai ser fácil, hein. Missão concluída. Consegui um bronze. Que que é isso, meu? Um filtro esportivo, eu acho, que eu liberei. Impacto mais um. Vamos equipar isso. Mais 5 mil pontos. Eu consegui a próxima medalha. A única coisa que eu não saquei até agora foi esse esquema das medalhas, galera. Eu acho que... Eu conheço você. Você deveria. O nome é Troy. Eu sou o B2 aqui. Você quer o 510 Inc.? Eu tenho um trabalho por lá. Talvez eu possa. Meu carro já ficou inteiro, ó. Não precisei arrumar. Interessante, o carro ficou inteiro aqui. Vou encostar ele pra terminar. Vou terminar o vídeo. Alex, você está no radar de Troy agora. Essa é a sua chave para os 510. Veja a sua mapa para missões e seguirem todos os líderes que você tem. Faça um nome para você. Compete. Traga você para essa organização. Eu sei como fazer isso, Zoe. Você sabe como dirigir. E é por isso que eu escolhi você. Mas isso é algo mais. Toda conexão que você faz, toda corrida que você ganha e cada milho que você conduce me mais perto do Coburn e você mais perto do seu irmão. Você entende? Eu entendo. Então vamos lá. Essas medalhas, né? Como conseguir medalha de prata e de ouro. Mas eu acho que seguir o modo... Seguir a campanha do jogo não é tão difícil. Eu achei que eu poderia ficar meio perdido no jogo, mas não. A gente consegue ir de um lugar até o outro. Ele já vai meio que... Ó, já está até me guiando para o próximo lugar que eu tenho que ir. E a dirigibilidade, gostei. Gostei. Eu achei que ia ser bem mais arcade. Com certeza o jogo é arcade. Mas eu achei que ia ser mais arcade ainda. Espero que vocês tenham gostado do início do jogo. É até diferente de ver isso, né? Um jogo de corrida com história. Acho que foi um dos vídeos que eu fiquei mais quietos aí. Porque vocês pediram para eu não cortar as cutscenes. Então deixei vocês curtirem bastante. Curtiram os diálogos. Espero que vocês tenham gostado da qualidade que eu trouxe para vocês aí. E deixem nos comentários se vocês querem mais The Crew. Como que vocês querem. Que, sabe, eu faço só alguns eventos específicos. Ou vá de um lugar do mapa até o outro. Não sei. Não sei se vai ser sério. Não sei como é que vai ser. Mas sempre baseado no que vocês me pedem. Baseado nos likes. Baseado em tudo isso aí. Eu acabo trazendo mais, né? Gurizada, deixa o joinha nesse vídeo aí. Se tu gostou bastante de tudo. Do tanning que eu fiz no Challenger. Da história. Da qualidade do vídeo. Comentário e tudo mais. Adiciona os favoritos. E não te esquece também de compartilhar. Compartilha nas redes sociais. No Facebook. E no Twitter. Gurizada. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN. Com os melhores preços. Em um site 100% seguro. Link na descrição.